No inverno, em dias de temperaturas muito baixas, a vontade de comer carboidratos aumenta e as pessoas acabam mudando os hábitos alimentares. Este processo é chamado de termogênese. É a maneira que o organismo encontra de se manter aquecido quando a temperatura externa é mais gelada que o corpo. No inverno a gente sente mais fome, é normal essa sensação de sentir mais fome no inverno porque o nosso corpo demanda mais energia no frio. Então o corpo gasta mais calorias, gasta mais energia para se manter aquecido. Então é normal que a gente sinta também um pouquinho mais de fome. O organismo humano funciona bem com a temperatura corpórea por volta dos 36 graus. Para manter essa temperatura corpórea nos dias frios, o corpo precisa gastar mais energia para esquentar. Ou seja, tem que trabalhar mais. Por isso temos mais fome e geralmente uma fome específica de alimentos quentes e mais calóricos. Então o corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal e a gente sente mais fome. Então a gente acaba utilizando algumas estratégias para driblar um pouquinho essa sensação de fome. Utilizar então de líquidos quentes, ingerir café, chá, chimarrão, que são líquidos quentes que mantêm o corpo aquecido e ajudam a minimizar essa sensação de fome. E os caldos quentes, então sopas, caldos quentes. Então tudo que mantém o corpo mais aquecido vai fazer com que a gente consiga minimizar um pouquinho esse sintoma de sentir um pouco mais de fome durante o frio, durante o inverno. Para driblar a fome no inverno, modifique a preparação dos vegetais. Inclua frutas no cardápio e mantenha a ingestão de líquidos. Então uma coisa também que é bem importante lembrar, né? Claro que é importante tomar esses líquidos quentes para manter o corpo aquecido, mas não dá para descuidar da água, né? Então tomar água também é super importante. Às vezes a gente dá uma esquecida de tomar água no frio, mas isso não pode acontecer. Então manter a hidratação também é bem importante. E outra coisa interessante também é que no inverno, no frio, a gente também não sente tanta vontade, não apetece tanto de comer salada, de legumes crus, né? Então uma boa estratégia é utilizar os legumes refogados, né? Então fazer caldos, sopas, legumes refogados, para estar ingerindo esses alimentos que são nutritivos, né? Que têm fibras, que vão dar essa sensação de saciedade. E em uma forma diferente que não seja a salada gelada, fria, né? Que não apetece tanto no inverno. E claro, cuidar um pouquinho, né? Para não exagerar tanto nas comidas que apetecem mais no inverno. A pizza, o fundi, né? Então esses alimentos, claro, não são proibidos, mas também não dá para comer só esses alimentos no frio, né? Então utilizar também os legumes, das saladas, né? Nesse formato, então, refogadinho, que acaba apetecendo mais, mantendo o corpo aquecido e sendo bem saudável. Tchau! 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 Tchau!